Olá, olá, bonsoir, bonsoir, et bienvenue à ce live de français, onde vamos aprender la chanson en chantant, cantando. Esse é o título da música. E nós vamos entender um pouco dessa letra, o que ela quer dizer. Também vamos verificar a pronúncia dos versos, das sílabas, das frases. E você que está aí chegando pode participar e deve participar. Ficar comigo até o final dessa live, porque eu garanto que você vai se surpreender com a poesia que tem nessa música. Então fique atento, compartilhe e você vai ter todas as informações aqui na tela para você. A explicação do vocabulário e também vamos tentar fazer um pouco da melodia. Eu aqui cantando deste lado de cá e você me acompanhando e cantando aí do lado de lá. Eu quero contar para vocês que às vezes tem alguns participantes que se filmam participando da live, cantando quando é live de música, ou eles tiram foto da tela, filmam um trechinho da tela. Então fique à vontade para cantar e vá para um lugar, se você puder ir para uma sala, onde você possa ficar mais concentrado aí onde você está, fechar a porta de repente, porque esse é o nosso momento, como eu sempre falo, né? O momento da nossa live aqui é o nosso momento do francês. Eu sou o professor Alfredo, eu sou o professor Alfredo, eu trabalho com o francês, eu trabalho com o francês já há alguns anos com aulas presenciais e também me proponho a fazer essa live aqui com vocês todas as terças à noite e às quintas à tarde. Então fique à vontade, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe e a gente já vai começar. Quem estava aqui antes já pôde acompanhar um pouquinho da música na introdução da live, depois eu tenho que retirar essa parte só para quem estava acompanhando ao vivo, que já pôde ouvir? Quem que conhece essa música? Quem que conhece essa música que vocês estavam... Eu estou ouvindo meu retorno com eco. Pardon. Quem de vocês já ouviu? Est-ce que vous connaissez la chanson en chantant? Vous connaissez... Sete chansons? Vamos participar nos comentários agora? Vous connaissez cette chansons? Para quem vai responder que sim vai dizer oui, je la connais. Eu a conheço. E esse a é la. Oui, je la connais. E quem vai dizer que não? Non. Je ne la connais. Je ne la connais pas encore. Eu ainda não a conheço. Olha a ordem da frase. Em português é assim, eu ainda não a conheço. Em francês é je ne la connais pas encore. Ou pas encore. Ali no final. Então, já vejo suas respostas agora. E minha saudação para os participantes. Poliana, Leidiane, Natalia, Val, Silvana, Sueli, Marta, Helena, Jefferson, Jassira. Quel plaisir. Merci de votre participation. Merci de vos messages ce soir. Nesse momento, a gente já vai começar a nossa aula. Só vou testar agora o volume aqui na transmissão. Apparemment, ça marche bien. Apparemment. Aparentemente, está funcionando. Bom, vamos lá. Eu vou colocar um extrato do vídeo para vocês. Um extrato que eu falo, un extrait, un parti de la vidéo, para que vocês possam acompanhar na tela a letra. E depois a gente vai repassar essa letra explicando e cantando aqui com vocês. Em chants, e maislands mais tarde, eu chassar minha idade noix. Em chants, é muito menos inquiétante de falar do meu meio tempo. Em chants, e é tão mais quível de se fazer traitar de con. Em chants, a vida é mais mal�quante. Quando eu era, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o imperfeito, a conjugação do imperfeito. Eu era, eu estava, eu fazia, eu praticava, eu ia. Tudo isso é a conjugação do imperfeito em francês, não é a aula do imperfeito, é a aula da música. Mas como aparece esse tempo verbal na música, eu vou marcar de amarelo como agora. Quando j'étais petit garçon, je repassais mes leçons enchantant. Je repassais, eu repassava mes leçons enchantant. Enchantant é o nome da música e vai ter essa repetição de várias vezes, que vai aparecer o enchantant aqui. Isso significa cantando. É o nosso gerúndio em francês que tem essa estrutura de en, mais um verbo que na terminação dele tem ant, como está ali. O verbo é chanter, mas ali está chantant, enchantant. Isso quer dizer cantando. É o nosso gerúndio em francês. Quando eu era pequeno, eu repassava a minha lição cantando. E você vai entender aqui, de acordo com essas estrofes, as fases da vida que a pessoa ali diz que faz cantando e que isso ameniza algumas situações da vida. Você gosta de cantar? Não estou falando de se apresentar em público. Pode até ser que aí tenha pessoas que gostam de se apresentar em público, que são cantores. Mas eu estou falando de cantar no seu dia a dia, em algumas situações. Eu sou assim. Às vezes eu canto mais sozinho do que em público. Aqui no meu trabalho ou na minha casa, eu às vezes me pego cantando em algumas situações. Quem me conhece já sabe disso, né? E não me importa que não tenha pessoas me assistindo. Aliás, até prefiro. Porque daí parece que eu estou cantando, para mim mesmo, é algo bem estranho assim e é bom. E a música também traz um pouco disso aqui essa noite, a respeito do cantando, que é enchantant. Está dizendo ali que quando ele era petit garçon, ele repassava as lições. O que é repassar as lições? Às vezes é repetir a lição, é repasser. É o verbo repasser, como se fosse assim, meio que decorar, porque é uma música de outra época. Essa aqui é lá dos anos 70, 80, tá? Uma música bem conhecida na França. Então, ficava repetindo as lições, como se fosse fazendo a tarefa. Mas aí, no caso, seria repassando a lição, a lição falando a lição, tá? Cantando. Então, a criancinha já cantava as suas lições. E bien, des années plus tard, je chassais mesi des noirs, mesi des noirs, enchantant. E bien, des années plus tard, anos mais tarde, je chassais mesi des noirs, enchantant. Então, eu caçava, é um imperfeito, pinto de amarelo. Caçava o quê? Minhas ideias, minhas ideias noirs, minhas ideias pretas ou negras, minhas ideias pretas, cantando. C'est beaucoup moins inquietant, de parler de mauvais temps, enchantant. É menos preocupante, olha, inquietant, como preocupante. É menos preocupante falar do mau tempo, da fase ruim, cantando. Então, se vai falar da fase ruim, ele fala cantando. E c'est tellement primignon de se faire très tôt de con, en chanson. E é tão mais bonito, é tão mais fofinho, se tratar de bobo, ou seja, falar umas besteiras, fazer umas brincadeiras, se faire très tôt de con, fazer com que os outros se tratem de bobo, enchantant. Então, é ser bobo cantando também. Aqui, na verdade, é enchantant. Isso mudou agora em música, enchantant. E vem o refrão na sequência. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant enchantant. A vida é mais marrant. Marrant é que faz rir, é que é engraçado, é que é leve, descontraído. Marrant. Inclusive, é bem usado em francês. Quando eu vejo algo que é engraçado, eu falo c'est marrant. C'est marrant, que é essa palavra aqui. Não é marrant, não é a cor marrant, é marrant. Marrant. Fica com a boca meio aberta assim, tá? A vida é mais engraçada, leve, é menos desesperadora cantando. Vocês concordam? Se vocês gostam de cantar ou não. Alô, quem tá chegando? Que legal! Val, Valquíria, Silésia, bienvenue. E vamos lá então. Vamos dar início. Essa terceira linha. Tem que ir do começo, senão eu perco o fio da melodia. Quando eu era pequeno, eu repassei meus leçons, en cantando. E bem, des anos mais tarde, eu chassai meus ideias nois. Em cantando, é muito menos inquiétante de falar do mauvaise temps. Em cantando, é muito mais bonito de se fazer traitar de con. E essa melodia lá, ela vai se repetir. Essa melodia vai se repetindo as estrofes. E a letra vai ficando cada vez mais bela no desenvolver, no passar da vida. E daqui, falou de uma fase ali, como se fosse a fase da infância, do petit garçom. Do menininho, é o diminutivo, d'acord? Ouça novamente a cantora e acompanhe a letra na tela. Quando eu era pequeno, eu repassei meus leçons, en cantando. E bem, des anos mais tarde, eu chassai meus ideias nois. Em cantando, é muito menos inquiétante de falar do mauvaise temps. Em cantando, é bem mais bonito de se fazer traitar de con. Em cantando, é muito mais bonito de falar do mauvaise temps. Em cantando, é muito mais bonito, de se fazer traitar de con. Em cantando, é muito mais bom. Foi possível seguir a letra, entender? A gente já vai para a segunda estrofe, a melodia é a mesma, mas vai ter um desenvolver aqui nessa letra, né, dans as palavras de essa chanson. Agora. La primeira fille de ma vie, dans la rue, j'ai suivi, en chantant. La première fille de ma vie, a primeira moça, a primeira menina da minha vida, dans la rue, j'ai suivi, eu a segui. Sabe quando você se interessa por alguém, a pessoa te dá bola, você começa a ir meio atrás da pessoa, assim, demonstrando o interesse? É isso que ele fez ali, ele a seguiu. Je l'ai suivi, de que maneira que ele a seguiu? En chantant, cantando. La première fille de ma vie, dans la rue, j'ai suivi, en chantant. Quand elle s'est déshabillée, sendo um velho acostumado com aquela situação, en chantant, naquela situação, ele também estava cantando ali, fingindo, achando que, se passando pela pessoa que já era acostumado com aquilo, que já sabia o que estava fazendo, mas era a primeira vez. Aqui, né, nesse contexto um pouco mais caliente da música. Na continuação, J'étais si contento de moi, quand j'ai fait l'amour de foi, en chantant. J'étais si contento de moi, j'étais, é aquele tempo imperfeito, eu estava tão contente de moi, que j'ai fait l'amour de foi, que eu fiz amor dez vezes, de que maneira? En chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer, comme à temps elle me quitté, en chantant. Mas eu não posso me explicar que, de manhã, ela tenha me deixado, no sentido, ela tenha ido embora, ela partiu e me deixou. Elle me quitté. Aqui é aquele verbo quitté, que é ir embora, é o mesmo quitté do ne me quittipà, se vocês conhecem, é aquela música ne me quittipà. Deixa eu arrumar o meu monitor aqui do ladinho. Então, que o matin elle me quitté, en chantant. Agora não é en chantant, tem um jogo de sons ali, que ele disse en chantant, no sentido que ele disse para a moça, prazer em conhecê-la, en chantant. E daí, o refrão, la mousse est plus marron, c'est moins, desesperant en chantant. Estou me empolgando aqui, estou começando a gritar, cantando mais alto, é assim, né? Esse é o intuito, que vocês cantem mais alto aí também, tá? Então, aqui, la mousse est plus marron, antes falou que a vida era plus marron, agora aqui é l'amour, porque ele citou uma situação do amor, né? Algo mais romântico, ou caliente ali nas linhas de cima. Então, l'amour é plus marron, é mais leve, mais descontraído, mais divertido, é menos desesperador, cantando en chantant. Porque esses assuntos do coração, das emoções, podem mexer muito com a pessoa, né? Que ela pode ficar numa situação muito pesada, envolvida. Então, ali disse que é um pouco mais leve toda essa coisa do amor. L'amour, c'est plus marron. L'amour, c'est plus marron, c'est moins, desesperant, en chantant. Silvia, bonsoir, bonsoir. Quem chegou, pode compartilhar, tá? E vamos devagar aqui na frase. La première fille de ma vie, dans la rue, je l'ai suivie, en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué l'éveil habitué, en chantant. J'étais si content de moi, quand j'ai fait la maudie foi, en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'équitée, en chantant. L'amour, c'est plus marron, c'est moins, desesperant, en chantant. Você é capaz de seguir a cantora, a cantora que faz uma cover que eu peguei no YouTube para não dar direitos autorais, né? Seguindo essa letra aí. La première fille de ma vie, dans la rue, je l'ai suivie, en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué l'éveil habitué, en chantant. J'étais si content de moi, que j'ai fait la maudie foi, en chantant. mais je ne peux pas l'expliquer, qu'au matin elle m'équitée, en chantant. l'amour, c'est plus marron, c'est moins, désespérant, en chantant. E aí? Como que foi essa experiência de ouvir a cantora e seguir a letra aqui na tela? Claro, né, gente, que eu não sou cantor, não fico aqui querendo ser cantor, só tô fazendo um pouco da melodia pra você também ter o gostinho e querer, pra eu te inspirar, a cantar junto comigo, tá? É por esse motivo. Então, ele já falou da infância, falou agora da première fille de Savi e da experiência que teve, que tudo isso foi cantando e agora ele passa a uma outra fase da vida, né, e a gente vai descobrir que fase é essa, fase mais adulta. Então, a música vai percorrendo as fases da vida e a música, não a música, mas assim, a ação de estar cantando está presente na vida dessa pessoa que compôs a música. Oh! D'accord! Très bien, très bien. Voilà! Tous les hommes vont en galère à la peste ou à la guerre en chantant. Todos os homens vão en galère, como se fosse aqui na prisão, os homens vão presos, vão à la peste ou à la guerre en chantant. Vão pra pesca, à la peste ou à la guerre ou vão pra guerra cantando. Gente, é muito comum na guerra ter aqueles gritos de guerra que são refrões, são músicas, sabe? Quando as pessoas vão lutar, vão pra uma competição, estão marchando e estão cantando ao mesmo tempo. Podemos observar o hino nacional da França, La Marseillaise, é um canto de guerra. Os soldados, enquanto marchavam no caminho, indo ao combate, eles cantavam aquela música que depois, né, posteriormente, veio se tornar o hino da França. Então, é disso que você está falando ali, que em algumas situações adultas, para o adulto, a pessoa faz cantando. Como Les homens que vont en galère, eles vão à la peste ou à la guerre en chantant. Salut Sarah! Ça va? Ça va bien? Oui? Tous les hommes vont en galère, à la peste ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout de fusil, la victoire se ganha aussi. En chantant. Aqui na terceira linha, La fleur au bout de fusil. La fleur au bout de fusil, essa é a flor, no final do fuzil, quando tem aquele cano do fuzil, colocar a flor lá no fuzil, como se fosse um sinal de cessar a guerra, um sinal de paz. A flor na extremidade do fuzil e a vitória se ganha também. De que maneira? En chantant. É o nosso gerúndio aqui, que aparece, percorre a música inteira. Então, fica assim essa parte. Tous les hommes vont en galère, à la peste ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout de fusil, la victoire se ganhou aussi. En chantant. On ne parle à Jeová, à Júpiter ou à Buda, con chantant. Agora está dizendo assim, a gente, só, o só é o ne e o que. Vou pintar aqui de vermelho, o ne. Vermelho muito forte, deixa eu colocar um vermelho mais. Esse ne que, para dizer que somente, ou só. Então, ali seria assim, só se fala com Jeová, com o Júpiter, ou com o Buda. Está falando um pouco sobre os ritos religiosos, que tem muita chanson, tem muita música, em meio à vida da religiosidade, da espiritualidade. Se faz uso muito da música. Então, diz aqui, que só se fala com Jeová, com Júpiter ou com Buda, chantant, en chantant. é o ne que. O que está aqui embaixo. É uma restritivo, dizendo que só, e o ne que, em volta da estrutura, ou do verbo, restringe, fala que só. Então, só se fala a Jeová, a Júpiter, e a Buda, com chantant, e é bem comum mesmo, nas nossas orações, para quem faz orações, para quem acredita, começar a cantar nas orações. É bem comum aqui no nosso país, né? Essa parte do canto, e os ritos religiosos também. é o que está dizendo aqui. Na continuação, Quel que soit nos opinions, on fait sa revolution, en chantant. Qual que seja nossas opiniões, a gente faz a nossa revolução, de que maneira? En chantant. Com o que? En chantant. Aqui não é en chantant, é en chantant. Com música. E é bem verdade, que nas manifestações, de revolução, quando você exige algo, ou faz suas manifestações, mesmo na rua, que tem um grito de guerra, uma música, observa que é bem comum, né? É uma música de outra época, mas que faz sentido até hoje, nos nossos hábitos, mesmo aqui em outro país, em que estamos. Porque essa música aqui foi composta na França. C'est un animal. Oui? E aqui no final diz que o mundo é mais leve, é mais divertido. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant, é menos desesperador cantando. Eu observo aqui nessa... Eu percebo que na letra não é aquela coisa de você cantar e virar famoso. Não é a vanglória que aparece aqui na letra, não. Não está falando de ser o cantor da época, ou ter visualizações na internet, ser artista, nada disso. É só a maneira, a ação de fazer alguma coisa, de viver no teu dia a dia. Não algo, assim, comercial. É isso que eu não estou dizendo, né? Vanglória, para quem não... Não é a busca da vanglória. Para quem não conhece, vanglória é como se fosse uma glória vazia. A vanglória. Não é? Não se busca a vanglória para quem está cantando aqui no que diz a letra da música. É você cantar para você se sentir mais leve nessas situações, como foi citado, na vida, no amor. E agora o mundo, o mundo se torna mais leve, mais divertido e menos desesperador cantando. E a música faz parte da humanidade, né? Belle chanson, elle est trajectoire, avec beaucoup de foi. Oui, je suis d'accord. Então vamos nessa parte? Depois vocês vão ouvir a cantora. Quem já compartilhou? Quem não compartilhou, mande o link aí para quem você se lembra agora que gosta de francês, tá? Tous les hommes vont en galère À la pêche ou à la guerre À la pêche ou à la guerre À la pêche ou à la guerre En chantant, la fleur au bout du fusil La victoire se gagne aussi En chantant, on ne parle à Jéhovah À Jupiter, à Bouddha qu'en chantant Que que soient nos opinions On fait sa révolution En chantant Le monde est plus marrant C'est moi Desesperant en chantant Uau! Foi possível seguir a letra aí para você? Seguir na tela, observar a pronúncia e pegar um pouco da melodia? Será que eu vou ter um videozinho teu cantando essa música? Que chante et frais se malheur Oui, je suis d'accord Je suis d'accord, Jassira Na sequência Deixa eu só diminuir um pouco a letra Aqui Porque assim Eu coloco tudo na mesma tela Para você Voilà, comme ça Ficou bon assim? É? Pareceu? Ah, d'accord Voilà Puisqu'il faut mourir enfin Que ce soit à côté jardin En chantant Puisque Significa assim Já que Já que Puisqu'il faut Já que É necessário Morrir Enfin Já que É necessário Morrer Enfim Como se fosse assim Numa época mais avançada da vida Já que Não tem pra onde fugir Que Que Seja Que Seja Cantando Olha Como que essa letra é um pouco mais profunda nessa parte Então fica assim Puisqu'il faut Pela morte Pela morte Se minha mulher tiver A pena Que seria o sofrimento A dor Que Mes enfants La soutiennent Que Meus filhos A Sustente A Conforte De que maneira? En chantant Então esse é o desejo dele ali Dizendo que Os filhos vão Cantar Para A mamãe Que Quando vier a perder O marido Que seria Ele que está cantando a música Quando eu for Olha o for Gente É o futuro Que é usado O futuro do verbo Aler Ir Tá Quando eu for Rever Meu pai Para quem acredita No outro plano espiritual Porque o pai já se foi E ali está se falando Que ele for Morir Enfim Então quando ele for Revoir mon père Revoir son père Que matons Les bras ouverts Que matons Atons O verbo Esperar Ou aguardar Então está dizendo ali Que o pai O espera Les bras ouverts Les bras Les bras Les bras ouverts Com os braços abertos O pai que o espera Com os braços abertos De que maneira que o pai está? En chantant Está dizendo que ele vai Reencontrar o seu papai Depois que morrer É o que está dizendo Na letra E vai ser E essa cena Vai se passar cantando Dificilha? Silvia? A gente vai com calma Tá Silvia? Para quem já conhece A letra A música A melodia Fica um pouco mais fácil Porque está vendo a letra aqui Agora quem nunca ouviu Vai estar conhecendo hoje Mas nada impede De ouvir depois no YouTube Com vários cantores Com o cantor original Aquela gravação antiga Com um sonzinho De disco de vinil Para quem gosta Eu gosto bastante De gravações assim Tem regravações Inclusive da Luana Quem viu no começo da live Eu passei a música Da Luana A voz dela Ela regravou essa música Muito bonito também A voz de piano E vocês podem acompanhar depois Procurar essa letra E buscar Cantar Aprender um pouco mais A melodia E repassar essa música depois Tá Quando ele vai rever o pai Que o espera de braços abertos Cantando Eu estou gravando Eu gostaria que na terra Sur la terra No planeta terra Aqui na terra Nesse plano Todos meus bons companheiros Me enterrem Tá falando de morrer Então ali é enterrar mesmo En terre De que maneira? Enchantant É assim que ele gostaria Que fosse O enterro Que tivesse música Que enterrasse ele Cantando A morte é mais leve Mais agradável Mais divertida E menos desesperadora Cantando Vamos repassar essa partezinha aqui O que está no quadro Cantando Tá? Puisqu'il faut morrer Enfin Que ce soit Côté jardin En chantant Si ma femme a de la peine Que mes enfants la soutiennent En chantant En chantant Quand j'irai revoir mon Père Qui m'attend Les bras ouverts En chantant En chantant J'aimerais que sur la terre J'aimerais que sur la terre Tous mes bons copains m'enterrent En chantant La mort La mort C'est plus marrant C'est moins désespérant En chantant C'est moins désespérant A poesia que traz Essa letra Algo bem profundo Que é diferente de algumas músicas Que a gente ouve E não nos causa Reflexão nenhuma Essa música Ela causa uma reflexão Traz uma poesia Que eu particularmente gosto muito Porque é algo que eu pratico No meu dia a dia Que é dar umas cantadinhas Aqui e acolá Às vezes até escapa Aqui durante a live A gente está conversando Eu com meus alunos Ou com vocês Aqui na nossa live Geralzona Eu canto um trechinho De uma música Canto em francês Para inspirar um pouco vocês Mas quando eu faço Isso aqui na verdade É só um reflexo Do que eu faço No meu dia a dia Às vezes pessoalmente Eu estou em algum lugar E eu canto um trechinho De uma música Ou alguém me fala Uma frasezinha Que me lembra uma música Eu brinco com a pessoa Cantando um trechinho Daquilo Para mim é muito agradável E para conto Eu diria que eu Me sinto tímido Para me apresentar em público Às vezes não gostaria De me apresentar em público Para muita gente Em karaokê Até que vai Num clima mais leve E divertido Eu até gosto de karaokê Mas se não É algo assim que eu vivo Mas é como se fosse Eu cantando para mim mesmo Eu cantando no meu ambiente É algo assim Mais pessoal Não algo Na esperança De que me notem De que me vejam De que me aplaudam Não É eu que fico bem Comigo mesmo Quando eu faço Essas pequenas ações D'accord Espero tê-los inspirados A estudar mais francês A aprender mais francês E também Se você gravar Você cantando um trechinho Da música Eu quero que você me mande Me marque lá no story Do Instagram D'accord Para que a gente Para que a gente possa Se falar mais Enchantant Cantando D'accord Merci Merci beaucoup Por votre participación Arlete Merci Merci beaucoup Tânia, Jacira, Cido E os demais Silésia, Apoliana Todos que participaram Merci Compartilhe